Aqui no nosso depósito central temos duas câmaras de refrigeração, uma câmara de congelação para a vacina de polio, mas até as unidades sanitárias ou até os pontos de vacinação, lá colocamos a vacina numa porta-vacina com acumuladores ambientalizados, vacinamos as nossas crianças, depois a vacina volta novamente na câmara, verificando sempre a pastilha de controle do frasco de vacina. Sim, a nossa vacina está bem conservada, além dessa conservação, temos certeza dessa conservação, conservação da vacina, nós utilizamos o registrador de temperatura que são os free tag, sim, nós temos certeza da conservação da vacina, temos um sistema remoto de temperatura.